Opa, Cristiano Alves da Serra Curso e nesse procedimento você vai aprender a fazer root no seu Zenfone 3. Você desbloqueou o bootload e agora você vai fazer root no seu Zenfone 3. Serve para o modelo ZE520KL, ZE552KL na versão de Android 6.0.1 com o patch de 1º de setembro de 2016. Até nesse patch. Você pode tentar no outro? Pode tentar, mas nós temos certeza que vai dar certo nesse patch que nós falamos para você. Então, vamos para o vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí, o que você achou desse procedimento? Se inscreva no canal. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no Manual do Celular. Agora, se você teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário. Que aí, assim que possível, nós vamos responder para você com o maior carinho e com o maior prazer. Então, continue acompanhe no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.